Música Fala galera do canal Games Imperdíveis Aqui quem vos fala é o youtuber Thael E hoje vamos aqui continuar nossa série GTA San Andreas Aquele detonado especial fazendo aí mais uma missão Essa é a segunda missão do jogo, a gente vai fazer agora a missão Que é cozinhar, só que não né cara A gente ia cozinhar aqui, olha só o que tem aqui Mano, mas que ideia é essa, que ideia é que você está tendo Fumou charuto, foi? Tem um negócio aqui para a gente comer, só que não é essa missão de cozinhar né gente A gente está zoando aí A missão que a gente tem aí para fazer É de assaltar a pizzaria, se não me engano E fazer um corte do cabelo do camarada aí, o CJ né cara Então galera, antes de mais nada Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a bater a meta De 500 mil visualizações Isso mesmo galera, muito obrigado mesmo a todos que acompanham o canal Games Imperdíveis até hoje É galera, meio milhão a gente chegou aí Vamos aí, lutava aí pelo um milhão né cara Um milhão de views um dia aí Com muita perseverança a gente consegue chegar lá nos um milhão de inscritos né cara A gente tem que perseverar né galera Vocês começaram agora, vocês tem que perseverar também cara E eu acabei saindo ali sem querer Então galera, vocês precisam perseverar cara Precisa perseverar para que vocês cheguem no objetivo de vocês Eu cheguei né cara, nesse patamar aí Porque a galera me acompanhou A galera tem me acompanhado, tem acompanhado A galera tem que ser fiel pessoal E assim a gente vai em frente né cara Juntos aí E a gente vai que vai aí Fazendo a diferença juntos Olha só que legal aqui ó A casa do sujeito A gente vai fazer a segunda missão né galera Sem muita enrolação Aqui tem algumas revistas ali ó E vamos lá fazer a segunda missão Que eu esqueci o nome Vai tá no título aí Vamos dar uma olhada aqui Venha curtir o game com a gente galera Aqui tá pedindo né Vai ver o Reader Eu acho que é o Reader Ele mora descendo na rua Aí tem aqui Vamos atender o celular Aí eles vão conversar O tijolão Aquele Nokia que a gente joga no chão E quebra o chão Entra aí pra pular uma ligação no celular Deixa os caras conversar velho Conversa muito velho Já tá bom já mano Vamos tirar aqui Vamos apertar o entra Achei que Aqui é o pessoal da nossa ganga O engraçado é que tá de noite né A gente vai assaltar A pessoa ali de noite Então é essa missão ó A missão do Reader Eu acho que é o Reader Me perdoem galera Tá sem um áudio tá Beleza Então vou tentar dublar aqui E é isso aí mano O que a gente tem que fazer aí Vamos lá Vamos lá missão Aí vem Se abraça Que diabos é isso aí cara Tá vendendo um crack Seu maconheiro fumador de charuto Aí o cara vai Pega uma pistola Todo doidão Diz ele que é um Um Eu bambambu na parada né galera Eu não vou dar spoiler Do que ele faz lá pra frente né cara Pra não estragar a gameplay Eu sei muito bem O que ele faz lá na frente Não vou dar spoiler Então acompanha a série aí Pra vocês verem aí O que vai acontecer nessa história aí Então é isso aí galera Vá com o Aide para o Barbeiro A gente vai fazer aquela missão Primeiro de fazer a barba né Vamos dar aqui Pressione V Pra alterar a visão da câmera Use o mouse Analógico direito É o tutorial do jogo né Daí eu tô calejado de saber Então vamos lá galera De boa Tá no verde aqui Eu acho que eu estou fazendo A trilha certa Agora tá no amarelo Vamos respeitar o trânsito né galera No GTA San A gente não costuma fazer isso né Vamos respeitar Engraçado Que os caras chegam aqui Buzinando né velho Não entendo isso Vamos esperar ali Ficar no verde Vamos fazer o jogo O jogo direito né galera Ficar no verde A gente vai Então sim bora Tô no verde velho Sai da frente Aí a gente vai ali na pizzaria Tá no vermelho galera Mas a gente vai direto Por quê Porque senão a gente vai ficar até morreu aqui velho Então é isso aí galera A gente vai na barbearia Nessa missão é bem clássica Do GTA San Andreas né cara Caminha até a marca Vamos lá fazer aí o corte Eu vou pegar qualquer um corte beleza galera Que vier na telha aí A gente vai fazer Então é isso aí Temos esse camarada aí Tem o César Estex A gente tem quantos dólares Ele tem R$1350 Vamos colocar um afro Espaço para ver Vamos dar uma olhada Aí ficou muito engraçado Então é isso aí galera Eu vou colocar esse aí mesmo Vou deixar meio que Black Paul Eu acho que é Black Paul Esse daí Então a gente vai sair galera Beleza Vamos sair Eu acho que tá de boa Esse cabelo Eu gostei desse jeito Tá com uma cara de cantor né cara Então é isso aí A gente vai seguir a missão Fala mano O que que você tem aí Pra nós aí Que a gente vai aprontar Aí ele vai fazer aí Uma avuaça agora Vai pedir pro CG assaltar Então ali a pizzaria O CG vai dar uma de assaltante Então Eu acho que a gente vai comer primeiro né Se não comer Você perderá peso E eventualmente energia A barra vermelha Mostra quanta energia você tem Isso aí a gente tá calejado de saber né Primeiro a gente vai comer alguma coisa galera Quase que o carro me atropelou ali Mas beleza Vamos comer alguma coisa primeiro Pra depois roubar Mano Roubar de barriga vazia não dá Então vamos lá Vamos comer aí um O que vier aí pela frente aí Eu acho que a gente vai comer o primeiro cara A gente É dois dólares né Vamos comprar isso daí mesmo E vamos sair Já tá ótimo Já fez o lanche Aí o camarada vai lá Vai andar mais de assaltante Vai assaltar Espera todo mundo sair Passa o dinheiro do caixa Meu irmão E agora eu acho que vai dar ruim Eu achei que dá ruim galera Vamos ver o que vai acontecer Não lembro muito bem Aí começa a dar uma discussão Não me perdoe Tá sem o áudio galera Aí o cara tá com a shotgun Véio O negócio foi louco O cara com shotgun Então a gente entra no carro Já avisei que vai dar merda isso E vão vazar O Ryder tá bugado ali Eles vão começar a meter chumbo na gente A gente tem que fugir Eu acho que ele vai atrás da gente com o carro Então a gente vai ter que vazar Só que não Acho que eles não vão perseguir a gente não Então vamos embora aqui galera A gente já passou aí o trânsito já Foi mal aí pela minha má perícia galera A gente já tá tudo errado mesmo Então a gente se embora aqui Final verde Aqui tá vermelho Já tá tudo errado mesmo Então se embora Vamos lá Levar o Ryder pra casa dele Eita driftada boa Fazer um corte aqui E a gente vai conseguir terminar a missão Beleza galera Essa missão é bem fácil E isso aí mano Deu ruim lá Não sei o que Falou E aquela música clássica Aquele meme clássico Como vocês puderam ver ali Tem um Um soco inglês por aqui galera Vou pegar aqui pra vocês verem Aqui o soco inglês Vamos pegar Melhor que nada Então galera A gente vai salvar Esse foi o vídeo de hoje A missão com o Reader Ou Ryder Como vocês preferirem E eu chamo de Reader Vocês que sabem aí Eu falei errado Então vamos salvar E no próximo vídeo Sem ser o próximo vídeo Porque é o seguinte pessoal No próximo vídeo de GTA San Andreas Que a gente vai gravar A gente vai fazer um conteúdo diferenciado Tipo assim A gente vai pegar um tema E vai trazer Não sei se você Não sei se a gente vai dar Uma de policial Não sei se a gente vai matar Bandido Alguma coisa A gente vai inventar aí Pra trazer Sem ser a série principal Que é a de detonada Aqui Pra gente zerar o jogo E a gente vai trazer Esse conteúdo aí Como uma vez aí Que a gente trouxe aí Uma missão proibida Do GTA Que foi cancelada Supostamente A gente trouxe aí E ficou muito legal Aquele conteúdo A gente vai trazer Esses conteúdos aí Pra vocês Porque A galera tem curtido Muito GTA San Andreas Então a gente vai trazer GTA San Andreas aí Continue dando aquele feedback Então galera Deixa o like aí no vídeo Comenta aí embaixo Beleza? Comenta aí embaixo aí Pra que a gente Venha continuar Trazendo aí pra vocês Esse conteúdo maroto Beleza pessoal? E se você é novo no canal Seja inscrito aí Não custa nada É de graça Inscreva-se no canal Pra que vocês Não possam perder Mais nenhum vídeo Beleza? Então tamo junto Obrigado pela atenção Obrigado por assistir Até o final É mais uma view aí Contando para nossas Meio milhão de views aí Muito obrigado mesmo aí Pela força de todos vocês E galera E conte sempre aqui Com o Thayel Pra acompanhar O seu canal Tamo junto E até o próximo vídeo Pessoal Naquele pique Eu sobrevivo assim Por modo de trazer As maldições Dos próprios Que se merece Pensar o próprio mal Para ele Tchau